Asile Celebo Toleka Arma Tenki Lım Ne El 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 é muito rápido arese 아서 a bat o b ac a O que vocês estão com bot mobile? Danciava chikuriri, danciava numendo, danciava iche, danciava nueve Masani Anje, 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 danciava Bano Zambia kola Asini Pol era Anje ... Fai a indiz assim mesmo Cacau Cacau Assim de serem Cacau 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 E o lomba em fogo de... Divina é na paz Aaaaaaah Tamo ankoaniche Buya tamo ankoaniche Shkulu tamo ankoaniche E fion divina E fion chana Ok guys, eu tôm pondo a chanya Tôm a chapa Maida ainda, you know Tchipulo Cozzuzuz Whучer Tchipulo Cozzuzタz Tchipulo Cozzuz данz Tchipulo Cozzuz Tchipulo Cozzuz DEANZ Tchipulo Cozzuz A Studios Tchipulo Cozzuz Dance is going to dance Dance is going to dollars É dança aba aí, che Ei, já Dança aba 9 Ah Ei Ei Ei, ei Bo Bo Ai Masani Igual, 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 igual Dance, dance Dance, dance Dance, dance Dance, dance You dance Eia, bako Bano, no Zambia, tuapita Dance, dance Evasiliya, bo Fire in Jesus name Aqui Dime Di Bano, no Bano, no Dime Tone Dime A despite Ah, tamo ankoaniche, buye tamo ankoaniche, shkulu tamo ankoaniche, e fion divina, e fion shana Ok guys, o tom podo a chana po guys, tom a chafé, ma ilayena, you know Tipu locuso danse Masani Iwe, 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 dance, Iwe, dance, dance like you know, not like you chumbo Tipu locuso danse, ay, tipu locuso danse, you dance Tipu locuso danse, tipu locuso danse, ay ya abako, tipu locuso danse, wah no no Tipu locuso danse, sambia tu hapita, tipu locuso danse Ewe, Iwe, 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 I